Música A fronha do meu travesseiro está olhando Bermonte, Pascoal Zanetti, compositor e intérprete de alta categoria Em suas lindas canções, embalavam os corações pelas letras e melodia Um poeta otimista de sonhos exuberantes Realmente um grande artista, entre os mais importantes Sempre há de ser lembrado com carinho homenageado Pascoal Zanetti, Bermonte Hoje ouço as melodias, suas belas poesias com o coração sentido E com plena convicção, vem-me esta exclamação Bermonte, este é meu ídolo Quarenta anos passaram, que ao túmulo o levaram Porém, não foi esquecido A sua voz, seu talento, seu perfeito argumento em belas composições Marcaram lindos momentos, venceram a barreira do tempo e a força da evolução Mesmo com a tecnologia e recursos avançados Ainda não foi encontrado outro homem qualificado para assumir a sua posição Saudade de minha terra, meu amor, minha querida Tei Lagoas, Mato Grosso, te amarei por toda a vida As canções que ele cantava, que são minhas preferidas Serão eterna saudade, jamais serão esquecidas E na esquina do adeus, deixou para todos os seus a triste dor da partida Se o meu padecer Se o meu amor Não quis compreender Este coração Que vive a sofrer E na esquina do adeus, deixou para todos os seus aitos